7 horas e 41 minutos, agora é o espaço de Caroline Borges, diretora executiva da REV Gestão de Pessoas. Vai conversar com a gente hoje, 7 horas e 41 minutos da manhã, nessa quinta-feira. Carol, muito bom dia. Bom dia, Tebas. Bom dia aos nossos ouvintes. Carol, a gente vai falar hoje sobre um tema bastante interessante, o duplo emprego. Eu queria que a gente começasse a nossa conversa, então, com você já explicando para a gente o conceito, o que é, então, o duplo emprego. Vamos lá, o que é o duplo emprego? O duplo emprego é assumir dois empregos ao mesmo tempo. Aqui no Brasil é mais comum a gente ver esse cenário com alguém que seja seletista em alguma empresa e assuma um outro emprego, um outro trabalho como prestador de serviço, que foi algo que começou a ser muito comum nos últimos anos. É diferente de atuações profissionais em jornadas distintas, que inclusive é possível pela CLT. Então, trabalhar 30 horas em uma empresa, por exemplo, e trabalhar 10 horas em outra empresa. Inclusive, às vezes, com um vínculo como seletista em ambas. Um exemplo claro, né? Atua três dias a semana em um emprego e três dias em outro. É muito comum essa realidade em áreas de saúde, de segurança, de educação, de comunicação, por exemplo. Área de entretenimento. Eu estou falando de enfermeiros, de segurança, de brigadistas, de professores, jornalistas, médicos. Isso não é duplo emprego, tá? Também é diferente de ter trabalhos que complementem renda. Eu trabalho em algo e faço Uber. Eu trabalho em algo e faço torta para vender. Ou dou aula à noite. Isso não é duplo emprego. Duplo emprego é assumir dois empregos em tempo integral, de fato. Eu estou trabalhando em um lugar e em outro ao mesmo tempo. E aí, inclusive, existem discussões em torno disso, né? Isso pode? Isso é ético? Isso seria o duplo emprego. Carol, mais uma dúvida que me veio aqui. O duplo emprego também pode contar se um dos empregos é presencial e o outro é online, por exemplo. Hoje em dia, as pessoas muitas vezes trabalham em home office. Pode ser também ou não? Pode, se você estiver considerando que a jornada, né? Você está cumprindo essa jornada junto. Então, eu estou trabalhando em dois lugares ao mesmo tempo. E quando eu falo ao mesmo tempo, é ao mesmo tempo mesmo. Então, a minha jornada é de 8 às 18 em ambos os empregos. Muitas vezes isso é feito de forma escondida, né? Claro. Porque, na teoria, isso não poderia acontecer para muitos empregadores, né? É, isso deve atrapalhar muito, né? O profissional e, obviamente, a empresa também. É um cenário novo? Quais são as implicações que isso traz aí para o mundo do trabalho, vamos dizer assim? Então, Tebas, isso não é uma novidade. Na verdade, essa é uma prática bem, na verdade, já sabida. A gente fala que é um segredo aberto. Uma área muito comum em que isso já acontecia. Vou falar para vocês há 10 anos atrás, por exemplo, a área de TI. É uma área que a gente tinha, por exemplo, necessidade de profissionais muito específicos. Essas moscas brancas, por exemplo. E a pessoa que ditava a forma como ela queria trabalhar. Eu quero trabalhar da minha casa. Vou sair daqui se tiver alguma convenção, algo muito específico. E essa pessoa era contratada, muitas vezes, a remunerações altas. Inclusive, como eu falei, muito antes da pandemia. E essas pessoas, muitas vezes, trabalhavam nesse formato. E existem muitos profissionais dessa área ainda que trabalham nesse formato. O remoto, você citou a questão do trabalho remoto, né? A distância. Ele tornou essa prática mais ampliada para outras áreas. Então, vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa é contratada como seletista para atuar de forma remota como analista financeiro. E a gente está falando remoto porque é mais fácil que isso aconteça com a pessoa estando no remoto, né? Ou, como você falou, é seletista, trabalha presencialmente, mas assumiu um outro trabalho no formato remoto. E aí, essa pessoa assume um outro trabalho como prestador de serviço atuando no mesmo horário. E muitas vezes, aí, vai ter meios corporativos diferentes, computadores diferentes, telefones diferentes, exatamente para manter essa realidade. O que muitas vezes acontece? Pode acontecer. Em muitos contratos, existe cláusula de exclusividade para contratos seletistas. Para PJ, isso não pode acontecer. Ele é um prestador de serviço. E isso, se for descoberto, pode acarretar no ajuste à causa. Como é que você está numa jornada de trabalho contratada por uma empresa, atuando para outra empresa. Isso também gera, em termos de implicação, ambientes pesados, né? Então, as empresas começam a ter um super controle, desenvolver formatos de controlar, na minúcia, tudo que o colaborador está fazendo. Então, sistemas para avaliar se o colaborador está saindo do ambiente da empresa para fazer outra coisa. Também situações de uma microgestão muito forte. O gestor está ali toda hora perguntando, querendo saber o que está acontecendo. Isso vai sufocando, né? O colaborador, a relação em si estabelecida. E muitas empresas com essa questão que está sendo muito discutida, que é a volta ao presencial. Não consigo controlar, percebo que está tendo uma dispersão muito grande, ou uma queda de produtividade, e vamos voltar integralmente ao presencial. Então, esse tipo de situação, também configura aí algumas implicações, por conta, talvez, desse tipo de situação aí, né? Do duplo emprego. Eu já tive uma situação no passado, inclusive, de uma colaboradora excelente, que trabalhou comigo alguns anos atrás, foi bem época de pandemia. E no último mês, a gente começou a perceber que estava acontecendo alguma coisa errada. A gente não conseguia acessar muito bem, estava todo mundo muito mais no remoto, eram poucas reuniões presenciais. E, de fato, a pessoa estava atuando por uma outra empresa, no mesmo horário, em que estava atuando conosco. E estava impactando, de fato, fortemente, né? Se fosse algo paralelo, ou num outro horário, essa pessoa acabou saindo. Mas isso não é tão incomum quanto a gente pensa, né? Isso, inclusive, é comum, talvez, os nossos ouvintes, alguém aqui, conheça alguém que já fez ou faz isso atualmente. Muito interessante, Carol, né? Eu até ia aproveitar a sua experiência para te perguntar se justamente isso é muito comum. E se, além da justa causa que pode acontecer, você acabou de explicar para a gente, mas a empresa também pode avaliar e impunir de maneira até severa, mas sem a justa causa, né? Depende muito do cotidiano e também do profissional, imagino eu, né, Carol? Depende da cultura da empresa, depende se existe essa cláusula, por exemplo, de exclusividade, se durante aquele horário, né, você tem um horário fixo de jornada e naquele horário, de fato, você teria que estar integralmente para aquela empresa que te contratou. Algumas empresas possuem horário flexível. Olha, você tem que entregar, você tem que fazer essa entrega. Não me interessa muito se você vai fazer de manhã, se vai fazer à tarde, se vai fazer na hora do almoço. A grande maioria das empresas ainda continua com o controle de jornada. Então, como é que você vai, você vai gerenciar isso, se é possível ser gerenciado? Então, o profissional precisa ter esse cuidado, que é um cuidado com a própria carreira, com o próprio encarreiramento, e a empresa precisa olhar para isso com cuidado também, né? Então, é um cenário que não é, ele não é novo, como a gente falou, mas de fato ele se tornou mais comum com o advento da questão do híbrido e do remoto. É interessante, né, porque a gente mudou muito a maneira de trabalhar com essa coisa do híbrido e do remoto também. Carol, quais são as recomendações? Você chegou até a citar alguma já, mas em torno desse tema, quais são as recomendações que você poderia passar para o ouvinte aqui da Nova Brasil? Primeira questão, Tebas, é que há uma discussão muito se isso é ético, não é ético, né? Primeiro, não é ético, né? Se você pensar bem, existem muitos motivos para que, existem alguns motivos, né? Talvez não muitos, mas acho que os dois principais motivos para alguém topar uma situação como essa, que é uma situação que apresenta um risco de imagem, de reputação, de talvez um desligamento aí por justa causa. É a questão da renda, né? Tem um aumento de renda, às vezes é bem expressivo, dobra a renda, dependendo do, né, do como é que a pessoa alinhou isso em termos de remuneração, mas muitas vezes está relacionado a querer fazer algo diferente, né? Existem, inclusive, algumas linhas falam que, ah, teve muita questão de ter sido muito explorado e agora é a hora de dar o troco, enfim, né? Não é ético. E aí, as recomendações são, desde o momento de entrada na empresa, nas conversas iniciais, no processo seletivo, trabalhar muito com verdade, né? Muito com transparência. Acho que todos nós estamos aqui, independentemente de empregados ou empregadores, a gente precisa ter em mente que a gente precisa de transformações no mundo do trabalho. Muitas já estão acontecendo, mas faz parte também das nossas missões, conseguir realizar essas transformações para que a gente tenha ambientes melhores, ambientes mais saudáveis. Então, trabalhar muito com essa verdade. Então, qual que é a sua disponibilidade real para essa jornada de trabalho? Como é que é a questão do acesso ao local de trabalho? Às vezes as pessoas moram muito longe, não, para mim é super tranquilo, existem, às vezes, algumas mentiras mesmo no processo. Isso, em algum momento, vai aparecer, torna a vida difícil para quem está trabalhando, vai tornando o ambiente pesado em relação à chegada, horário, caso seja um trabalho de natureza, de você chegar num horário específico. Então, questões como, olha, eu dou aula à noite, eu assumo em outro trabalho a partir das 17 horas, ou eu busco as crianças na hora do almoço, e aqui não necessariamente a gente está falando de um duplo emprego, mas de informações que precisam estar na mesa desde o momento de início de conversa. Então, não posso estender esse horário nesse período, é possível flexibilizar o horário, é importante que essas conversas estejam na mesa. Então, essa é a minha recomendação para quem trabalha, né, para o colaborador, né, para o profissional. E para os empreendedores que não se deixem contaminar, às vezes, por uma situação que você viveu, a gente começa a criar algumas crenças limitantes, o remoto é sempre ruim, as pessoas vão sempre me enganar, isso não é real, né, tem muitas pessoas que trabalham muito bem, são muito sérias, tem outras atividades, isso é bom, né, eu escutei uma época uma pessoa falando, olha, eu não quero escravizar o cérebro de ninguém, e é isso mesmo, a gente precisa dar espaço para as pessoas viverem outras coisas, claro, desde que isso não atrapalhe o dia a dia do negócio, o resultado, a produtividade. E existe um outro artifício aí, que era uma tendência, hoje é algo mais real, que é o job crafting, é uma expressão utilizada, na verdade, veio de uma pesquisa há bastante tempo atrás, mas é exatamente aproveitar as habilidades do colaborador dentro da própria empresa. É uma remodelagem aí de funções, por exemplo, um profissional que faz análise de dados dentro da área comercial, ele começa a perceber que ele pode contribuir, por exemplo, com análise de dados da área de operação, do RH, daqui a pouco foi criada já uma área de dados para ele atuar, é possível também esse tipo de conversa, é necessária, inclusive, recomendável, bem genuína, para que a gente consiga ter um ambiente cada vez melhor, as pessoas queiram estar dentro do ambiente também da empresa. Muito, muito bom mesmo, Caroline Borges, diretora executiva da REV Gestão de Pessoas, Carol, muito obrigado, bom dia para você, e até a próxima semana. Bom dia, pessoal, até a próxima quinta.